Sói Ah, nem tudo são flores, né? Pra não dizer que eu não falei dos espinhos Nunca mais, nunca mais Nunca mais vou me diminuir pra caber na tua projeção De hoje em diante que acabe aqui essa inquisição Não posso e nem quero fazer dessa mágoa uma relação Guardando o lugar cativo pra você e meu coração Que situação, nunca mais Nunca mais vou me enganar fingindo que venha algo melhor à frente Que meu passado não se faz presente Que eu tenha algum controle sobre a gente A minha versão que esperava mais já não existe mais Não dou atenção que é o que me desesperava nunca mais Nunca mais, nunca mais Eu só transformo meus traumas em dramas, né? Manipulação que chama, né? E eu me achando alquimista, mas é uma ótima trice imbana, né? Seu problema sou eu, não é mais Não vai olhar pros teus próprios erros Porque ser real já é pedir demais Nunca mais Nunca mais digo teu nome Nunca mais sinto esse assunto Nunca mais vivo em busca de perdão Nunca mais ligo em conjunto Nunca mais ligo pra isso Nunca mais fico pra baixo Nunca mais sigo teus passos Nunca mais coisa em vento Nunca mais digo quase sempre Eu não vou chorar, eu não vou chorar Eu não vou sair da minha lógica agora Então deixe em mim que eu preciso andar Existe um mundo que me ama lá fora Loja de intrigas, baixas entregas E fantasmas que não exercei Tuas amigas, teus amantes Eu me sinto mais forte até me excitei Por isso eu vou embora, vou embora E é pra nunca mais Nunca mais te encontrar Nunca mais me sujeitar Não tenho porque nem o que consertar Todos esses desgastes Nunca mais vão permitir relevar Não é sobre suportar Ninguém mais se importa Então não tenho o que confortar Nunca mais... Nunca mais... Nunca mais... Nunca mais... Tchou! 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 Nunca mais... Ninguém mais... Tchou! 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 Legenda Adriana Zanotto